João, que beleza de documentário, e ele nos transporta para dois mundos diferentes, o mundo das missivas, da correspondência por cartas, e para o mundo das artes. Eu confesso que eu não conhecia os artistas Maria Helena Vieira da Silva e o Arpa Arte Sênes, é o tipo de arte que eu adoro, então para mim foi um prazer, eu adoro esse estilo, foi um prazer enorme poder descobri-los, como é que a arte e as cartas se tornaram escrita íntima? Bom, muito obrigado, Suzana, por esta conversa, que é um prazer, apesar da distância e dos meios estranhos, mas o projeto do filme surge de um desafio que me é colocado pelo presidente da Fundação Arpa Arte Sênes Vieira da Silva, que é uma fundação que existe em Lisboa e que tem um acervo bastante grande da pintura da Vieira e do Arpado, sobretudo do Arpado, e surgiu porque a Fundação, ela própria, desenvolveu um processo de pesquisa no arquivo da Vieira da Silva e do Arpado, em Paris, em Lisboa, em torno da correspondência, e, portanto, quando me fizeram esse desafio, eu entendi que estava subentendido que eu nunca ficaria pelas cartas, não é? Porque o meu trabalho foi mesmo o tentar olhar para as correspondências que havia entre as cartas, a pintura, as fotografias, todo o material de arquivo que, no fundo, é o legado da vida deste casal, não é? É um casal muito especial, porque eles viveram em exílio toda a vida, em exílio voluntário, enfim, em alguns casos, mas obrigado noutros, não é? Primeiramente quando foram para o Brasil, no final dos anos 70, para fugir à guerra na Europa, porque o Arpado era judeu, viviam em Paris e, portanto, a sorte estava traçada. Portanto, a ida para o Brasil, como tantos, não é? Como tantos na altura, foi a possibilidade de escapar a uma morte absurda, não é? Nesse período. E, portanto, o filme é um filme de correspondências, não é? De correspondências entre a palavra e a imagem. E eu diria que também o cinema é necessário, porque a única maneira de estabelecer a correspondência entre a carta, a fotografia, a pintura, a paisagem, porque a paisagem é muito importante no filme, era mesmo o cinema. Não tiveram filhos por opção e também, como dizia o Zé Manoel dos Santos, sempre no homenagem à Terroir com a pintura. A leitura das cartas e depois na forma como as imagens se costuram a essas cartas, a personalidade de cada um deles começa a ficar muito clara, né? A Vieira como uma pessoa mais discreta, mais contida, e ele biju, biju por tudo, muito amoroso, muito afetuoso, né? E é interessante como esse filme mostra um encontro de almas mesmo, porque eles viveram um para o outro e para a arte. Era um relacionamento muito moderno e sem cobranças, né? Para aquela época. São um casal exemplar desse ponto de vista. Eu acho que uma parte do legado deles é mesmo o exemplo da vida, né? Como é que se pode viver um para o outro, né? E fazer uma figura só. E a razão por que o filme se chama Vieira à Paz é porque é a ligação dessas duas figuras que produzem uma figura que não é nenhuma nem outra. E eu acho que a arte, isso só é possível com artistas, não é? Só é possível com artistas. É uma experiência de vida muito imersiva. É impressionante e o filme coloca a gente, nos faz mergulhar também nesse universo deles, principalmente para o público brasileiro, no período de exílio aqui no Brasil. Ela dizia que ela não passou um dia no Brasil sem pensar na guerra na Europa. Acho curioso como ela fala na carta, vamos ver o que os portugueses fizeram ali no Brasil, né? Uma coisa meio exploratória também, muito interessante, né? Claro. A Vieira teve uma relação difícil com o Rio, não é? Quer dizer, com o calor, para já, não é? Porque era uma cidade muito agressiva para ela. Vestia sempre muito e muito de preto, não é? É uma figura bastante... Enquanto que o Arpaz, como a Suzana disse, era uma figura muito aberta, não é? Quer dizer, é vestida de branco, não é? Portanto, que é a cor que melhor protege do calor e do sol. E a Vieira sempre sentiu bastante a dureza do Rio, não é? Aliás, eu tentei filmar o Rio não como um sítio exótico, mas como um sítio que tem a sua idiosincrasia, não é? Que não é uma imagem turística, não é? Eles nunca foram turistas no Brasil. E, aliás, porque eles no Brasil pintaram sempre, não é? Na verdade, foram sempre... Foi um período bastante produtivo, tanto para um como para o outro. A Vieira pintou no Brasil algumas das obras mais importantes, como A Guerra, por exemplo, não é? Chama-se o Desastre ou a Guerra, que é uma obra que é filmada, é mostrada no filme com algum detalhe, não é? Essa obra foi filmada no Brasil a muitos milhares de quilómetros da Europa, não é? Portanto, é uma espécie de... Há alguém no filme que diz que nem é tanto a Vieira no costado do Rio, ela sente a falta de Paris, não é? Tenta a falta de Paris. Paris era o lugar do exílio, era o lugar onde o exilado vivia, não é? E, portanto, quando o Arpad, ele próprio, era húngaro, não é? E exilou-se voluntariamente em Paris. Portanto, em Paris havia muita gente de muitos sítios diferentes, não é? E quando os alemães entraram em Paris, essa gente toda desapareceu. Como a Susana sabe, foram para a América, para o Brasil, sobretudo os Estados Unidos e o Brasil. E, portanto, essa experiência, eu acho que é uma experiência contemporânea, porque nós sabemos hoje como há tanta gente que é obrigada a exilar-se, não é? Agora com a guerra na Ucrânia e tudo isso. Mas, na verdade, as pessoas também se exilam na internet. Nós agora estamos aqui e somos dois exilados, não é? Portanto, estamos nesta paisagem que não é país nenhum. Não é país nenhum. Mas a Susana viu bem. Eu acho que se o filme tem uma qualidade é de contar a história mesmo com os materiais dele, não é? Não há ninguém no filme que conte a história por eles, não é? É o que eles fizeram que conte a história deles. É um passeio por uma história de amor muito linda, não é? É uma história de amor realmente tocante. A gente não consegue imaginá-los em crise, porque eles parecem em harmonia. sempre em harmonia, mesmo distantes, e ela conta das coisas que ela faz com os amigos, ela vai beber, ela vai sair, papapá, e ele desfruta daquilo que ela está contando de uma forma muito positiva, muito equilibrada, aquela relação de muito companheirismo realmente. E para o público hoje é até estranho, porque hoje a gente se comunica com emojis, com imagens que duram dois segundos. Então, é um filme que nos transporta para um amor um pouco mais romântico, não é? Um amor em que você colocava em palavras e não em imagens, símbolos, não é? É muito gostoso voltar para essa época, não é? Mas eu acho que isso tem a ver bastante com a arte, não é? Isto é, para ser um artista não é preciso fazer arte, não é? Nós somos todos artistas, não é? Muitas vezes não executamos a nossa arte, não é? Ou ela não se vê. Mas a vida é um lugar de exercício da arte, não é? Nós podemos ser artistas na maneira como amamos o outro, não é? Como percebe? Portanto, eu acho que isso é nesse sentido que eu acho que o exemplo... Eles são um exemplo, não é? São um exemplo porque eles não podiam ser isto sem ser artistas, mas são artistas por isto, entende? É verdade. Não é por fazerem os quadros ou a pintura ou... São artistas porque há uma arte da vida, há uma arte de viver e há alguns, algumas pessoas que conseguem passar isso para a pintura ou para o cinema ou para... Umas outras não, mas não é por isso que deixam de ser artistas, não é? Eu acho que eles podem ter tido muita rixa, muito problema, muita pequena coisa que acontece num casal, mas o facto de pintarem um quadro ou de terem uma espécie de maneira de viver permite ultrapassar isso tudo. e por isso ficaram juntos, 55 anos, não é? Um húngaro e uma portuguesa que se encontraram em Paris e que nada faria com que isso fosse possível, está a ver? Portanto, há um lado de um certo milagre, não é? Mas todos nós temos acesso a esse milagre, não é? O milagre é uma coisa que está ao nosso alcance, não é? Eu acho que, nesse sentido, eles são uma boa figura, não é? Que nós poderemos tomar como exemplo. É, que lindo! Nossa, que lindo, João! Olha, muito obrigada! Obrigado, senhora! Eu acho que não poderia... Tudo o que o senhor disse, acho que não poderia ser um convite melhor para assistir esse filme. Sim, eu espero que sim, eu espero que sim. Agradeço muito, parabéns! Escrita íntima, pessoal! Esta semana nos cinemas, está bom? Muito obrigado! Obrigada! Agradeço muito, parabéns!